Travando, 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 travando Ela impina essa pomba e desce me olhando Travando, 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 travando Ela impina a pomba e desce me olhando Travando, 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 travando Ela impina essa pomba e desce me olhando Travando, travando, travando Eu quero o grupo e carrasco é isso Ela fica maluca quando ouve o solinho O solinho da putaria Fica maluca quando ouve o solinho Da putaria Fica maluca quando ouve o solinho O solinho da putaria Fica maluca quando ouve o solinho E bota a mão no chão E bina essa muda E bota a mão no chão 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 E acompanha o solinho, bebê Travando, travando, travando Vai, travando Ela empina essa bunda e desce me olhando Travando, travando, travando Travando, travando Travando, travando Eu quero o grupo e carrasco é isso Ela empina essa bunda e desce me olhando Travando, travando, travando Eu quero o grupo e carrasco é isso Ela fica maluca quando ouve o solinho O solinho da putaria Fica maluca quando ouve o solinho O solinho da putaria Fica maluca quando ouve o solinho O solinho da putaria Travando, travando, travando Vai, travando Ela empina essa bunda e desce me olhando Travando, travando, travando Travando, travando Vai gravando, vai, vai É o CD do verão Já voltou, já voltou, já voltou Chegou o carrasco